Não, não. Eu não quero mais falar com você. Passa o seu marido, por favor. Passa pro seu marido, por favor. Ô, Maurício. Não, cara. Eu não vou mais fazer o seu trabalho. Você tá mexendo com um cara de babaca que você deixa aquela pilha toda na minha mesa pra me fazer? É isso mesmo. Peraí. Ô, Amanda. Oi. Peraí só um minutinho que eu já te ligo. Onde é que você sabe o seu vovô lugar? Eu saí com meu namorado. Ah, mas eu preciso sair desse jeito? Ih, vai querer mudar em mim agora? Você não é um papai, sabia? Tá, mas eu sou seu irmão. Quando ele sai, eu que sou o chefe da casa. Cresce primeiro, depois você vira o chefe da casa. Olha aqui, eu tô tentando te ajudar. Deixe de ser burra. Você quer sair igual uma piriguete nessa rua? Piriguete? Piriguete mesmo. Você quer o quê? Que eu saia igual uma freira na rua, é isso? Igual uma freira não, mas comportada. Agora eu quero que você vá lá dentro e mude essa roupa agora. Tá pra nascer, pôrra. Passar bem, no coração. Mas ele ainda tem muito... Suficiente.